Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes, mano, deixa o like, se inscreve no canal, a gente tá chegando aos 17 mil inscritos E inclusive depois do meio dia hoje vai ter livezinha jogando, então vem jogar comigo, vem conversar comigo na live, beleza? Dado o recadinho, a gente tá chegando aos 17 mil inscritos, mano, se inscreve aí, vocês não vão se arrepender, mano, é muito vídeo top bagaraio E já me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ no final, beleza? Beleza? Dado esses recados, hoje a gente tá com o tipo Neji do Naruto, né, Style Trap do MH, Prodice de Nescasta nos Beat, mano Dois mitos, dois gênios, pizzaria on fire, mano, beleza? Enfim, dado esse super recado, vamos pra tela de react já, então deixa muito like, se inscreve no canal e ativa a notificação Porque depois do meio dia, na data de hoje, vai ter live, beleza? Eu vou soltar agora esse vídeo, mano, vamos lá, mano, enfim, bora lá Vindo longe demais Vem longe demais Peça que é que quem cai De um ninja mais high Que é que o gan na minha face É uma trigrama, o gan na pi Não foca no can, eu garante Sério, você não tem chance, não faz o melhor que o Lee Só para um instante, hoje eu sou esmorgado do me É que eu sou um gênio, me brilhante, cê tá sabendo Prodijo, pouco, marreta, arrogante, cheio de talento Melhor do time sozinho, o gajo nunca me ensinou nada Eu escolhi meu caminho, eu tentei, já tá apaixonado Tô percebendo, mano, eu nunca errei Te acertei 16 Johnny vai tentar intervir depois E aqui do mar, agora é sua vez Mano, o que que você fez? Se prepara, cê vai tomar 32 Eu te acertei, quando eu irei Volto o Vitória, tia cara já foi É que eu delay, visualizei Mano, melhor não olhar no meu olho Tendo problema, acabei a cena Agora Johnny vai ter cheio de calma Põe um bate bem gentil na sua cara No fundo do vento, cê toma porrada Pesa 360 graus É raquei, cochon no queixo dos otários Mas se pede palma, depois que eu ganho pra O exame tá subestimando Toma sequência de papo 128 na sua bad Meu biaco ganha, passabezão pros moleque Com meu punho suave, tá manuseando o cash Eu tô visualizando muito money nessa sétima Em qualquer missão You do good, irmão Tô na convenção O passado, então Me subestima, critica, me fala Que eu sou apenas um rio de secundária Passa nada, isso é fato Luta junto, eu te amasse Yeah, vendo longe demais Pesa keke genka De um ninja mais high Yaku ganha minha face Vendo longe demais Pesa keke genka De um ninja mais high Yaku ganha minha face Caraca, mano Que que foi isso, hein MH, que beat, mano Mano, o Sidney e o MH Tão de parabéns, velho Que que foi isso Na moral, eu tava meio que olhando aqui Porque tava estourando o áudio Então no começo meio que eu me desvirtuei Da música, mas cara Que delícia, gente Que delícia, mano Deixa o like pro cara, mano Pelo amor de Deus Aqui, ó, likezinho, ó Inclusive eu tava na estreia aqui, né, mano Isso foi uma estreia, ó Pra quem vocês estão vendo aqui Enfim Sensacional demais Sensacional demais Vou avisar aqui, ó Já acabou, eu acho a estreia Acabou aqui, ó Ah, acabou, mano Só porque eu ia avisar Que tem react brabo agora Mas enfim, gente Tela aqui, ó Tipo Neji Eu curti a Fu, mano Eu acho que inclusive É um dos melhores tipos De Naruto Com relação a Naruto, né Que ele fez nos últimos tempos É sensacional, né Tirando a vibe Mas daí é vibe, né Vibe e o Daim Mano, eu sou o Yodai Olha a minha velocidade Enfim Cara, Pizzarion Fine Não falha, né Então era isso, galera Espero que vocês tenham gostado Mais uma vez Se inscrevam no canal A gente tá chegando aos 17 mil inscritos aí Dá aquela moral, aquela força Eu preciso pagar esse microfone E tem livezinha Depois do meio-dia aí Por volta da meia-meia Uma hora da tarde Na data que tá saindo esse vídeo, beleza Que é dia 21 de março Então, tipo, você tá olhando Dois dias depois Mas tem live todos os dias de noite também A partir das 21 e meia Então Só nos finais de semana Geralmente eu faço de tarde Então fica aí a dica, né Me segue no Instagram também Arroba Rafa Nunes Com S no final Tudo tá na descrição, beleza Então valeu, valeu e fui